Sabe galera, e o chat de hoje é um som do Marquinhos, beleza? Barba Branca irá tremer de One Piece. Ele soltou algumas dicas no stories lá do Instagram, a gente ficou meio pensativo, o que será que vai ser? A gente imaginou algumas coisas, mas acho que não veio Barba Branca na mente não, hein? Não, porque ele é todo aleatório, né? Era irá tremer, né? É o nome da música, irá tremer, ele postou essa frase. Irá tremer. No stories. Sim. Ah, fiquei pensativo, o que será? Não, nós é burro. Não veio Barba Branca na mente. É porque ele tava na vibe de DC Comics. Não, ele não tava na vibe de nada. Não, ele trouxe os últimos sons. Não, sim, mas só que tipo, ele é aleatório, ele joga um DC ali, aí depois do nada vem com o Vegeta, aí depois do nada vem com o Naruto, aí depois vem com o Obi. Vamos conferir rap, rap não, calma. Vamos conferir o som do Barba Branca do Marquinhos. Bora. E se você é novo já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora viajim. Eterno Barba Branca. Cujas e vou. Tequizinho. Duh. Try. Try XL. Barba Branca. Olha essa animação da roupa, que da hora. Olha esse beat, véi. Nem começou o som, ó. Que beat animal, mano. Que beat animal, mano. Só por querer amar e o seu bando protegido. Então descubro quem se foi capturado. Eu devo vir atrás para vê-lo novamente. Nem o filho meu de mim será retirado. Veja toda a frota no horizonte a sua frente. Vem, todo o meu poder. Por outra vira temer. Eu não acredito que com esse é mexer. Eu declaro que é o mundo sem tocar e filho eu. Respeito. Caraca. Branca. Eu só quero chamar. O mundo conhece a minha fama. Eu sou a fama. Cura. Cura, cura no meio. É uma força tão grande que não podem superar. A frota, a frota, a frota, o salmeiradinho. Aquele com capacidade de quebrar o próprio ar. Em marido é forte, a guerra começou. Verão diante dos seus olhos, porque é o poder do tremor. O almirante sente o peso e é esmagado no chão. Eu só volto daqui com a minha tripulação. Mesmo que a minha vida é o meu. Eu ainda me abriu. Mesmo que a caimou. Abra um buraco em meu peito. Olha esse beat, cara. Que foda. Eu venho te perguntar, um bomba é pra você. Não. Vocês foram capazes. Se mataram dos meus velhos. Eu cerro de toda a ilha. Não são o que tem em mente. Meu frio se libertou. Daquele que está em vivo. Você matou o ex. Bem na minha fé. É a palestra da irmã. Aquele que a fruta roubar. Carregando as cruidões. É por isso que eu te digo. Marshal, me peixe. Você me depende. É o único no mundo. Que eu não quero como filho. Tô arrepiado. Tô arrepiado. Tô arrepiado. Tentão que amar que em minhas costas. Nunca terá nenhum arranhão. Com exatas palavras. Que isso? Cara, é um mito, mano. Vão em busca do tesouro. É real. Oh! Olha o que eu estou arrepiado. Eu perdi muito, cara. Que isso? Produção insana, Margui. Incrível! Incrível! Meu Deus! Mano, primeiramente, parabéns ao Try por esse beat insano. Mano, eu brisei nesse beat. Esse beat ficou sensacional, cara. E o Margui conseguiu fazer um trabalho excelente em cima desse instrumental aí do Try. E cara, ficou um som muito foda do Barba Branca, completíssimo. Pra mim não faltou nenhum detalhe. Ele falou tudo das coisas mais importantes ali. Digno do Barba Branca, um dos melhores personagens da obra de One Piece. Pelo menos, eu adoro esse personagem. Arrepiei do começo ao fim, cara. Que música incrível. Nossa, o... Muito brabo. A Edith também, né? Deixa eu ver aqui quem fez. A Edith foi o Kujas e a Avil. Nossa, foda. Mano, ficou muito bom. Muito bom. Tem que ser também, mano. A mixagem ficou excelente. Não tenho nem críticas pra produção, assim, no geral. Ficou tudo muito bem construído, muito bem feito. Desde o beat, a capa, a produção de arte visual, mixagem, letra. Mano, o Marquim já sabe que o cara tem uma qualidade nas músicas dele. Toda música que o Marquim lança, a gente já espera por uma produção incrível. Mano, e sobre o Barba Branca, Carol? Eternamente em nossos corações, amoral. As costas dele lisinha. Lisinha, intacta. Nenhum arranhão. Respeita o mito. Agora fica aí a nossa curiosidade, né? Como o Barba Negra pegou a fruta. Cara, ó... Glubi, glubi. Glubi, glubi, teté. Glubi, glubi no mi. Mas, mano, não sei se vai ser explicado mais pra frente, né? Porque todo mundo fala. É uma das maiores dúvidas de One Piece, eu acho que é isso. Sim. Tem que explicar em algum momento, mano. E vai ser um dos maiores plot quando explicar. Pois é. Eu acho que vai ser um dos maiores plot, mano. Será que ele é capaz de roubar mais uma? Normalmente, o que acontece? Quando a pessoa adquire uma segunda fruta, o corpo não aguenta, a pessoa morre. Sim. Mas, no caso do Barba Negra, foi de boa. E aí, por que será? Tem um monte de teoria sobre isso. Nossa, tem um monte, cara. Tem um monte de teoria. Enfim. Deixa seu vídeo falar. Tá no ar, tá no ar. Tá no ar. E se você curtiu esse som, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.